Êxodo 19, no terceiro mês depois de que o povo de Al-Chorú ter saído da terra do Egito, nesse mesmo dia eles chegaram ao deserto de Sinai. Depois da partida de Refdim e da chegada do deserto de Sinai, eles acamparam no deserto, ali diante da montanha, e Al-Chorú acampou. Então, três meses depois da saída deles, eles chegaram em frente ao monte Sinai. O Papai do Céu cuidou de todos eles. A segurança que eles tinham em suas cabanas, em suas barracas, era um tamanho a que durante o dia o Papai do Céu cobria eles do calor intenso que fazia. E durante a noite o Papai do Céu também esquentava eles, porque no deserto é um frio intenso. Sempre eles estavam em segurança, sempre. Então, o povo constantemente, desde a saída do Egito até o tempo em que eles permaneceram no deserto, foi um tempo em que eles desconfiaram no Papai do Céu. Apesar do Papai do Céu ter dado água, ter dado alimento, ter dado moradia segura. Quando a gente olha para uma barraca assim, a gente fala, nossa, que frágil, né? Uma barraca frágil, o vento pode levar, a tempestade, o frio, não pode ser, a gente não se sente aquecido dentro de uma barraca como essa, mas quando o Papai do Céu nos abençoa, ele nos aquece. Então, as pessoas vivem inseguras hoje em dia, com medo de tudo que pode acontecer ao redor. Mas nós sabemos que quando necessário, o Criador nos aquece do frio e nos protege do calor intenso. A segurança que ele oferece vai além da concepção humana. O homem não entende, uma criança não entende, uma mulher não consegue entender. Então, por mais que nós venhamos a ter preocupações, o Eterno nos mostra nessa festa de hoje, que é celebrada durante toda uma semana, de que nós temos segurança ao estar junto dele. Mesmo num deserto, mesmo num calor escaldante, mesmo num frio intenso, ele sempre estará ao nosso lado, nos dando a água quando necessário, nos dando alimento quando for necessário, nos aquecendo e nos protegendo do calor também. E se necessário for, fazendo com que as nossas roupas venham a crescer em nosso corpo, mediante o crescimento das crianças. Todas as crianças de Al-Shuru, de Israel, as roupas cresciam no corpo deles, não ficavam velhas. E isso demonstra o cuidado paternal do Papai do Céu. Cuidado de Pai, né? Ele nos ama, Ele quer cuidar de nós. Então, nós devemos depositar nele toda a nossa insegurança, todas as nossas preocupações, as inquietações. Pois Ele está conosco. Assim seja. Assim seja.